Um minuto! Tem? Uma vez uma filha chegou em casa, toda feliz, alegre da escola, com duas maçãs, uma em cada mão, bem vermelhinhas. A mãe olhou para aquelas maçãs e perguntou para a filha, filhinha, você pode me dar uma das suas maçãs? Aí a menina olhou para uma maçã, olhou para outra, pensativa, deu uma mordida na primeira maçã, deu uma mordida na segunda maçã. A mãe ficou totalmente decepcionada. Aonde eu errei na educação da minha filha? Puxa vida, eu só pedi uma maçã, até que a filha olha para a mãe e diz, mamãe, essa aqui está mais doce. A Mishnah escreve na Ética dos Pais, Nós temos que julgar a todos favoravelmente e sempre dar o benefício da dúvida. Já pensou nisso?